Vai ao vivo as ruas de São Paulo, porque a ANEEL anunciou que está estudando a implementação de novas regras para distribuidoras de energia. Estudando, né, depois dos transtornos causados pelo apagão aqui na capital paulista, agora há 10 dias, da mesma maneira como já tinha acontecido lá em novembro, e seguimos estudando eventuais mudanças, não é, Beatriz Manfredini? É, Colombo, só que em São Paulo a gente já teve três apagões em menos de um ano, né, fora problemas em redes elétricas, em concessionárias de energia em outras partes do país. E desde então esses primeiros apagões, esses estudos estão acontecendo, e agora a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, divulgou uma nota técnica em que diz que pensa em implementar algumas mudanças e fazer algumas exigências para as distribuidoras de energia. É importante dizer que isso ainda não está valendo, é um estudo da ANEEL que ainda ocorre, portanto, neste momento. Uma das medidas que a ANEEL pensa em tomar é em obrigar as concessionárias de energia elétrica a manter uma espécie de mapa nos momentos de apagão. Esse mapa vai conter os endereços das cidades, os endereços que estão sem luz, o motivo, né, desse término aí de energia elétrica, também desde que horas a energia está apagada neste local, entre outros dados. O objetivo é que esse mapa seja atualizado de cinco em cinco minutos e que ele dê mais transparência, tanto a população quanto as autoridades. A ANEEL fez algo similar neste terceiro apagão que nós tivemos aqui na capital paulista em menos de um ano, agora na semana passada. Eles estão divulgando boletins de hora em hora, mas aí não é um mapa. A gente tem a quantidade de clientes, o número de clientes sem energia em cada uma das 24 cidades que eles atendem no estado de São Paulo. Então, a ideia da ANEEL é um mapa mais detalhado do que esse que foi implementado aqui, depois de acordo com o governo de São Paulo e também prefeituras. Então, alguns dados vão precisar estar nesse mapa. Como o município e o bairro, a data e a hora do blackout, se ele foi um blackout programado ou não, qual que é o status do atendimento para essas pessoas, a quantidade de consumidores sem energia e o total da área de atuação, o tempo de duração do blackout, a quantidade total de ocorrências na área de atuação e também segregadas por cidade e a quantidade de equipes em atividade. Além disso, o Colombo ANEEL também estuda pedir para as concessionárias de energia que elas estabeleçam um plano de manejo de árvores, algo que é muito necessário, porque as árvores fazem parte desse problema e que acaba também prejudicando a rede elétrica. Pois é, quando a gente descobre que a ANEEL está estudando se exige o mínimo que a gente imaginava já era exigido desde o princípio das distribuidoras de energia elétrica, a gente começa a entender por que São Paulo é submetida constantemente a tantos apagões e ninguém sabe por que, como, quando, onde. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo.